Olá, começa mais uma edição do programa Cena Brasileira aqui na Bantv, a TV da música eletrônica em parceria com o Urban Dance Records. Eu sou o DJ Acácio Moura com vocês aqui fazendo esse programa bacana, divulgando a cena de música eletrônica brasileira, os artistas, os produtores, os DJs, enfim, todo mundo que está relacionado à música eletrônica brasileira, certo? Convidado especial de hoje, DJ Adriano Rovere, já lançou pela Urban Dance Records, já lançou por vários selos aí, tem cada remix bacana. Hoje ele vai mostrar mais ou menos o que ele produz, o que ele gosta, o tipo de música dele, a carreira, enfim, a gente vai bater um papo muito legal com o Adriano Rovere, certo? A gente também tem aquela parte que a gente escolhe uma música sua, se você mandar para o cenabrasileira.com.br, então você manda uma música sua no final do programa, a gente toca no final a sua música que você produziu, beleza? Também a gente vai ter dicas de software, na verdade a gente vai indicar o software que o produtor convidado usa, entendeu? Isso que é legal, porque ele vai passar uma influência para todos vocês aí, e vocês vão se adaptando aí, à medida do possível, de acordo com a sua necessidade, beleza? Bom, então como havia falado para vocês, está aqui ao vivo, DJ Adriano Rovere, fala DJ, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí, fica aqui desse lado. Adriano, vamos trocar uma ideia para a galera saber quem é você aí, quando é que você começou? Você pode até falar do início mesmo da carreira como DJ, depois quando você começou a produzir, por que você começou a produzir, por que você se envolvendo nessa parada aí? Cara, eu comecei, eu desde criança eu sempre gostei de música, tinha disco em casa, essas coisas assim, né? Em 93 para 94 eu entrei a primeira vez na matinê, eu morava do lado da Twist, em São Caetano, e aí... Grande Twist. Cara, mudou assim, mudou tudo, tudo. Principalmente porque o DJ, né? É, era o Guedes, cara, não tinha, você via o Guedes tocar, era um negócio incrível. É, de hipnotizante, aliás, o Ricardo Guedes já influenciou muita gente a ser DJ, né? E aí eu comecei, cara, tinha 14 anos, comecei a fazer festinha na escola, aniversário da galera, sound de festa de prédio, essas coisas assim, e aí foi, comecei a tocar com fitinha, aí eu fui, meu, tinha 14 anos, fui trabalhar, e... Isso foi há quanto tempo atrás? Ah, 21 anos já. 21 anos? Aí eu, como eu tinha 14 anos, comecei a trabalhar, porque eu precisava comprar disco e precisava para o matinê, não tinha dinheiro. E comecei a trabalhar como office boy numa loja de disco, e aí, não, eu comecei a encaixar tudo, né? E aí é bacana que, até hoje, tudo vai encaixando, assim. E aí a produzir, como é que você... Ah, eu acho que foi em 2000, 2001, eu baixei, assim, para ver como é que funcionava o Sound Forge, comecei a editar loop de música para eu ver como é que funcionava, ouvir e tal, e aí fui começando a montar, aí comecei a conversar com o pessoal que já produzia, até você mesmo, meu, um monte de dicas, de ideias que já me deu, e aí fui instalando o programa e tal, e vendo como é que funcionava, e aí fui caminhando. Entendi, e aí você produziu aí umas músicas, eu fiquei sabendo, aí eu lembro que você me mostrou uma música que você produziu, que saiu num selo de fora, quais foram os selos lá que você já pensou? O primeiro, cara, foi em 2015, acho que foi em 2011, saiu num selo que se chama Lade, que é de Portugal. Legal, qual a música está aí ou não? Você trouxe ela? Vamos ver ela? Puts, eu acho que não está aqui. Vamos ver. A mais antiga que eu tenho aqui... Não, vamos tocar uma música sua, então, que você quer... Quer ver, eu fiz uma colinha aqui, cara, porque, meu, para lembrar tudo de cabeça... É difícil. Vamos ver aqui, tem uma, o que eu trouxe, que saiu num selo pela Lade também, lá de Portugal, saiu em dezembro do ano passado. Get Up? Não, é... Essa, tem uma que se chama Logos. Logos. Vamos ouvir essa, então, vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos ouvir essa daqui. Só para vocês aí, ver como é que é ouvir o estilo, e perceber aí o estilo da Daniel Rovere, que, meu, já lançou em vários selos. Vamos ouvir um pouquinho, vamos ouvir um trechinho, né? Legal. 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 Se inscreva. Bacana o som, hein? É meio diferente, assim, tipo, tem umas misturas aí, né? Que eu percebi. É, então... Como é que você se inspira? O que você usa e tal? A base sempre vem do house, assim, mas não tem muito o que definir, porque é assim, eu gosto de house, gosto de tecno, gosto de eletro, gosto de tudo. E eu toco numa casa de flashback, eu toco em duas festas que eu faço fora dessa casa, que é EDM, Electro House, Dance Pop, né? Então eu tento misturar um pouco de cada. Sempre pensando no house que eu aprendi, que eu ouvia desde moleque, mas, sei lá, às vezes eu tento colocar uma cara diferente. Essa daí saiu pelo selo de Portugal? Essa saiu pelo LAD de Portugal. Quais foram os outros selos que você pensou aí? Teve o Somnium, meu inglês é péssimo, mas é um selo da Bielorrússia. Tem o Snapping, que é um selo da Argentina. Ó, que legal, da Argentina, bacana. Tem o Proto, que é daqui do Brasil também. E o Urban D, se tem mais um, que agora não lembro de cabeça. Bom, beleza, vários selos aí, né? Legal já, hein? Tem alguns outros. A gente sabe que grana mesmo não rola muito, que a gente produz, né? Pra divulgar mais o nosso trabalho como DJ. Mas isso é bem bacana, atingir todos esses... Uma vez que o Brasil também já tem vários selos e o cara, mesmo assim, prensar em mais selos lá fora do que no Brasil, né, velho? Não, não, o Batana é o contrário, né? A gente tem que pensar mais aqui no Brasil do que pensar lá fora. Por mais que o Brasil hoje tem bastante gente lá fora fazendo festa, tocando, produzindo, é bacana você chamar a atenção de pessoas que estão em outros países que às vezes têm uma outra cultura. Porque por mais que seja tudo música eletrônica, aqui no Brasil a gente tem a nossa cultura. A gente ouvia tais rádios, aqueles DJs e tal. E lá fora o esquema é totalmente diferente. Qual foi aquela que eu escolhi? Foi Saturno? Saturno foi uma que você... É. Então, essa vai ser lançada ainda, né? Não, já foi. Já foi. Foi em dezembro, é. Ah, a gente já foi lançada agora em dezembro. Exatamente, exatamente. Vamos ouvir essa música aqui, Saturno, então, pra ver como é que... Vamos ver. Essa daqui foi lançada no Urban Dense Records em dezembro agora. Foi em dezembro agora. Exatamente, que eu fiz uma capa legal do Masp, né? Isso aí, né? Tirei uma foto. Pra quem não conhece, pra quem não sabe a ideia do selo Urban Dense Records, eu tiro uma foto de lugares legais de São Paulo, né? Já tirei foto do Love Story, do Obelisco, do Marque... E é engraçado que o primeiro disco que você lançou, né? O seu foi do Obelisco, né? Não, foi do Obelisco, foi o segundo. Ah, exatamente, exatamente. Foi o terceiro já. O primeiro, você colocou uma foto de uma praça em São Caetano. Exatamente, exatamente. Foi legal, foi até uma ideia, meio que a gente fez uma ideia em conjunto. Ficou legal. Bom, vamos lá. A gente tá ouvindo, então, agora a música Saturno do DJ Adriano Rovere. E essa daqui foi como, assim? Que tipo de... Que que você usou? Influência, assim? Qual que foi a... Ah... Cara, tem... Como é que você se espara assim pra sentar e... Pai, ó, vou fazer a música que vai te chamar Saturno, vai... Não, meu, esse negócio de nome é coisa mais de todo mundo pra mim, cara. Eu não tenho nada, assim, com o nome. Não tem nada a ver o nome com a música. Depois que eu faço a música inteira, que tá tudo pronto, que eu falo, assim... Vamos pensar uma meia hora aqui. Aí a primeira coisa que me vem na cabeça... Ou, tipo assim, você pensa um monte de nome, a hora que você sente o saco, eu falo assim, aê. Então, já entendi. Você não se preocupa tanto com o nome da música. Cara, o nome pra mim é... É só por onde você vai se identificar qual música que é. O nome... Pra mim é mais a música, né? Legal. E essa aí, acho que é a segunda, cara. Tem essa daí, a primeira que saiu pelo Urban Dance, é... Tinha uma pegada mais ou menos nessa linha, assim, que é sempre por causa da Trance Induct. É, meu, aquilo lá marcou... É, nossa. Que é a Nurk, né? Nurk, que chama. Eu acho que era, é isso mesmo, né? Nurk, né? Legal, aquela música legal também. Foi no primeiro EP, saiu acho que em 2010, não, 2012, uma coisa assim. Qual é uma música aí que você quer tocar agora que, de repente, vai... Tá, todas estão lançadas? Todas que também estão lançadas? Todas que também estão lançadas. Qual que você acha que deu mais gás, assim, na tua carreira aí como produtor? Que foi falado, foi mais comentado, enfim. Na verdade, assim, como eu toco em pistas que são mais pop, o que acaba sempre chamando mais atenção é bootleg e remix que eu faço. Ah, entendi. Então, é o que eu toco mais mesmo. Você trouxe um aí? Trouxe algum? Não, acabei não trazendo. Não, tá, não. Fica por uma coisa. Mas aí tem no SoundCloud, lá tem tudo, lá. Lá no SoundCloud, Adriano Rovere. É, Barra DJ Adriano Rovere, tem tudo pra baixar lá. Beleza, mas assim, dessas daí que você... Essa daqui, cara, acho que foi uma... Teve um EP que saiu pela Proto, né? E até você fez um remix dessa música aqui. Ah, que deu uma... Abrangeu uma... É, que foi o que tive mais retorno, assim, daquela música. Teve o remix do Alex Hunt também? Não, essa daqui foi seu e foi do Rafael Rezende. Ah, tá certo, exatamente, do Rafael Rezende, exatamente. Essa daqui é, sei lá, não é tão pop assim, é um pouquinho mais pesada a música já. Vamos ouvir, vamos ouvir. Você está ouvindo aí o programa Cena Brasileira com o DJ Adriano Rovere. Está tocando uma música dele aqui, o Aranois. Esse é o seu original. Essa é a versão original. Saiu pelo selo Proto, né? Proto. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, tipo, tem gente que não aceita, porque já é uma linha diferente do que o pessoal tá acostumado a ouvir e tal. Porque a sua festa é uma festa temática, né? A festa do... Ah, é assim. Tem o Mortos Vivos, enfim. São duas festas que elas são voltadas pro público da colônia japonesa. Mas não é só o japonês que vai na festa. Sim, exatamente. Mas é... E o pessoal... Mas é, toca house, toca deep no começo da festa, toca EDM no meio. Vamos fazer o seguinte? Vamos falar da agenda rapidinho? Vamos aí. Então fala aí. Cara, toda sexta e sábado eu tô no Memphis. É uma casa de flashback em Moema. Já é uma casa antiga. Eu tô lá há quase sete anos já. É muito bacana. Eu tumo e lá. É, é. É, é. Tem banda, banda também é flashback, rock. Então eu toco lá setenta, disco music, oitenta, outras coisas, né? Que é de prática do... Setenta, oitenta e noventa, né? É, isso aí. Toca um pouquinho das coisas novas também. A Dance Music. É, a Dance Music de rádio, né? O comercial. E tem a festa do Morto Vivo que é... É, o Morto Vivo é uma festa já que a festa tem dezoito anos. Eu tô nessa festa há dez. É, é, em alguns lugares já teve na Blood, que foi onde eu entrei na festa. Eu era residente da Blood. E hoje a gente faz no Clube 33 e na The Week. Legal. Então é, cada dois meses tem a festa e é uma vez no 33 e outra vez na The Week. Adriano, eu tenho um bloco aqui no meu programa agora, velho, que eu tenho que indicar uma música da galera que manda as músicas pra mim. Toma aí. E eu tenho que indicar. Eu vou tocar agora. É, pô, eu gosto muito dessa música, cara. É do DJ André, é o André Santos. É, o nome da música é Sweetie. Deixa eu ver aqui. Sweetie Pussy é bem legal. Sweetie Pussy Paulina, original. Escuta esse som que você vai curtir agora no programa Sena Brasileira. O que é isso? Yeah, real Fella, I wanna know if I can talk to you for just a minute Now, there's a certain kind of fella that I wanna talk to I wanna talk to all these motherfuckers Walking around here with these big, big, fake ass gold chains on These people that don't work and never work And have no intentions on working and no dick Now I ask, what are your plans? Are you gonna beat the pussy? And if it ain't in, you gon' call it on your private phone Wake up, fella, smell the coffee and realize that you are not the key Woo! But you know I have a dream I have a dream that one day these motherfuckers will get this dairy juice out they have I have a dream that I won't be faced to look at no more dairy cows I have a dream that one day these motherfuckers will quit pulling And scratching on these little bitty ass uncircumcised damn dicks Cause shit, fellas, if it ain't grew by now, it ain't gonna That's why I'm looking this evening Woo, shit! I want you to know that I'm looking for my almighty club Now, if you got the almighty club, let me hear ya Uh-huh I said club, huh If I wanted a toothpick, I would go to my neighborhood supermarket Woo! Now, if you think you can wear a pussy out, let me hear ya Uh-huh Then you're the one that I want to talk to you Let me hear ya We want some pussy Uh-huh I love that kind of carrying I recently had a brief encounter of the two-inch cap Or what I thought was the two-inch cap This fine young morsel stopped by my bufa Plain into possess the almighty club And you know me Inquiring minds wanna know And I had to know Well, Adriano, you saw the sound of the Andrew, you liked it? For a lot, man What do you remember this? Let's see if it's the flashback There's a sample, you remember the Armando I don't remember the name of the song Boa It's of 93 But there's another one that also reminds me a lot Cara, the Bruno wants to pussy, I think that was it And it's kind of a RuPaul, right? It's true, it's a voice is like this It was a great play of the Andrew, it was really cool This song was released on the cello Acho que foi lançado no Cockpit Record, no cello do Rod Se não me falha a memória Mas eu não tenho certeza ainda É bom, indiquei aí, o Andrew mandou Então você que também quer mandar sua música Pra tocar aqui Como indicação, manda pra mim E a gente tem um bloco também que a gente toca uma música de um DJ produtor que tá começando agora A gente toca no final do programa, pra encerrar o programa Pra divulgar mesmo, a nossa ideia aqui é divulgar o cenário da música eletrônica, certo? Bom, agora tem um bloco aqui, cara, que eu quero que você me ajude aí É... a gente tem um bloco de softwares Bacana, legal Pode ser plugins, pode ser o software que sequencia, enfim Então a gente gosta aqui de indicar pro pessoal que tá começando a produzir e tal Que assiste aqui o Senna Brasileira Qual é o software que você usa e qual que você sugere aí pra galera Nem mesmo que não seja o que você use Mas se você indica o que você usa também, não tem problema E aí a gente, você fala aí quais são as qualidades, o que você acha e tal Eu... eu já tentei trabalhar com alguns, assim É... eu uso o Fruit Loops, só o Fruit Loops hoje Desde o começo, né? Porque quando eu comecei a produzir, o computadorzinho que eu tinha em casa lá Não suportava nenhum outro Era só o Fruit Loops que dava pra instalar É incrível como todo mundo Modava Velho, é incrível como todo mundo começa com um negocinho pequeno e tal Aí depois vai gradativamente de acordo com a necessidade É, então... e mesmo quando eu entrei no Memphis lá Eu tenho um Mac lá na cabine lá que eu trabalho pras bandas e tal, não sei o que Então, é... tinha o Pro Tools, eu usei algumas vezes o Pro Tools lá Mas é... depois que você pega a manha de um programa Ó, ó É, tá vendo? Depois que você pega a manha de um programa e você vai aprendendo a trabalhar com ele É... talvez não seja preguiça, cara Você aprender a mexer em outro Mas... quando você já pega a mãe e tá trabalhando com uns, eu acabei levando Então pra mim é só o Fruit Loops hoje Eu tenho, acho que o Reason instalado em casa também Mexi uma vez ou outra, mas... Entre perder tempo, né? Eu acho que é mais fácil dentro de um programa só você chegar na qualidade que você quer Usando aquele programa, porque meu... Entendi E também de acordo com a sua facilidade de manuseio e tal, né? Claro Mas o Fruit Loops, qual que é a versão que você usa? Eu ainda tô na 9 Tá na 9? Tá, legal 9 ou 10, acho que eu estarei a 10 já, mas é... muda algumas coisas Mas é aquele negócio que todo mundo fala assim... É... no final da história, se você souber fazer o que você quer com o pouco que tem... O resultado vai ser o mesmo Exatamente, exatamente Então, assim... e plugins dentro dele e tal... Ah, são poucos, cara, eu uso o Silent, Massive... As coisas assim... Entendi, então ó, tá vendo aí? O Adriano Rovere usa o Fruit Loops, versão 9 ou versão 10 Que não muda muita coisa, né? É mais pra... É mais um jeito ou é, é o que você mexe ali Exatamente, algumas facilidades que alguns produtores até indicam Pro dono do software dessa modificação Legal, cara Legal É... bom, é a minha ideia, eu sempre ou nunca vou mudar, cara Eu passo a seguinte ideia Você tem que se adaptar com o software Então você tem que ver o software que você precisa atender a sua necessidade Eu já não sou meio que exclusivo Eu passei por vários softwares Hoje o que me atende a facilidade é o Ableton Live Que pra mim é muito fácil produzir Eu consigo fazer tudo que eu preciso Embora eu sinta umas faltas de algumas coisas Por exemplo, o Cool Base tem, o Live não tem O Logic tem, o Cool Base não tem, o Live não tem Só que o Cool Base também tem coisas que o Logic também não tem Depende do que você faz e qual que é a proposta Então que nem, tal que eu faço hoje, música eletrônica, assim e tal Eu acho que o Fruit Loops, beleza, tranquilo A hora que eu for trabalhar com uma banda, você tem que gravar instrumento ao vivo Aí não dá pra ser o Fruit Loops, aí tem que começar a trabalhar com outra coisa Então tudo depende da proposta que você tá trabalhando Exatamente, ó, eu vou fazer o seguinte, cara Essa música que você tá tocando aí é bem legal, hein? Cara, essa daí foi uma das que, você falou o negócio de ter retorno, assim Essa foi uma das que eu tive retorno Eu não cheguei a tocar muito lá na pista, não Mas tem dois programas que eu faço de rádio toda semana na internet E dentro dos programas eu toco essas faixas, eu toco, né? Eu toco na pista também E essa foi uma das que eu tive mais retorno, assim, dentro dos programas Beleza, ó, Adriano, vamos falar pra galera aí pra onde é Como é que a gente acha você, Facebook, fala as redes sociais aí Facebook, SoundCloud, Mixcloud, é tudo barra DJ Adriano Rovere DJ Adriano Rovere, sempre o mesmo nome Beleza, quem quiser entrar em contato, só entrar lá Só, Facebook, SoundCloud, Mixcloud Bom, vamos fazer o seguinte, ó Manda, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma promoção aqui pra galera Manda aí Vamos fazer, eu autorizo isso Como é, como é? Se você quiser, faz o seguinte, pessoal que entrar aí no SoundCloud do Adriano Rovere E falar, ó, gostei dessa música, você manda a música pro cara? Claro, tranquilo Manda em alta, bonitinho Claro, claro Beleza? Combinado, então? Pode mandar mensagem, já mando sim Depois você já fala pra gente lá como é que foi o retorno Claro Bom, Adriano, muito obrigado, Mens Obrigado pela sua participação Olha, Cássio, é um prazer estar aqui Obrigado a todo mundo aí, o Bani também Espero que você tenha gostado aí, cara De participar do programa Claro, sempre, meu É um espaço que a gente vai sempre estar apoiando aí Porque a nossa ideia aqui é apoiar a cena de música eletrônica brasileira Não, meu, eu sei que você é um dos caras que tá mais acima, assim, divulgando a música eletrônica nacional, cara, meu Então eu gosto disso e, meu, tudo que eu puder fazer pra ajudar e fazer parte disso, eu também tô junto Porque é o que o pessoal fala, eu acho que aqui no Brasil, cara, meu, o potencial de música eletrônica aqui não é hoje Sempre foi alto demais, cara Só que agora que tá começando a ter reconhecimento Exatamente, exatamente Então obrigado, Mens Obrigado mais uma vez Obrigado, Will Sejam bem-vindos aí no programa Serena Brasileira Eu vou, pode ficar aqui, não vai embora não Vamos encerrar junto Eu vou tocar uma música aqui agora Que é essas Não, pera lá, vamos ver, tá aqui Isso É, essa daqui é uma música já Que já tem, assim, mais ou menos uns três anos Mas o Jorge Active, grande parceiro, falou assim Acácio, toca lá mais uma vez pra nós e tal E vamos encerrar com essa daqui Porque a gente ainda tá naquele processo de mudança do programa e tal Você percebeu que já tá um negócio mais dinâmico É mais focado pra falar sobre a música mesmo Isso aqui foi um projeto meu e do Jorge Active que eu fiz Chamado Ghetto Glam O nome da música é Clash Cheguei a ver vocês tocando no Tapas lá na Alba Porque a gente fez uma homenagem aos clubes, né Então a gente fizemos quatro músicas com o nome dos quatro clubes E a gente, essa aqui foi com o nome do Clash Que representa a Clash Club E, meu, isso aqui foi muito legal O Jorge falou, meu, toca a Clash lá Porque essa música é bem legal Uma das melhores músicas que eu acho do Ghetto Glam E foi lançado pelo selo do Halley O PTZ Records, o Puts Records Ficou bem legal E vamos ouvir então esse som aí Do Ghetto Glam Aliás, tá à venda aí em todos os sites de MP3, beleza, pessoal? Ghetto Glam O nome da música Clash aqui no programa Sena Brasileira Ghetto Glam E aí Se inscreva no canal. 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 Fui. Tchau.